Por que não invisto e não compro ações da Petrobras? Vou te explicar no vídeo de hoje. Você que está chegando agora deixa o like. Falando de Petrobras preciso te explicar o que vem acontecendo nesses últimos dias. Se você não sabe vou te atualizar. O governo anunciou a saída do Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras e o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir Castelo Branco. Essa decisão vem meio a ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros e insatisfações do presidente em relação a política de preços da estatal. O mercado reagiu negativamente. E por que reagiu negativamente? Porque essas falas do presidente trazem à tona essa sensação de interferência política que já vivemos num passado bem recente. E essa sensação de interferência política vem principalmente porque antes a política de preços na Petrobras não flutuava de acordo com o mercado internacional. Então essa troca de comando da Petrobras também deu um sinal ruim para o mercado referente à venda das refinarias. Porque um dos principais pilares da meta de redução da dívida da companhia é a venda desses ativos. A intenção da empresa é reduzir o endividamento bruto para cerca de 60 bilhões em 2022 e a partir desse ponto implementar a nova fórmula de remuneração dos acionistas para uma maior distribuição dos dividendos. Por que você não investe nas ações da Petrobras? Vou te explicar agora. Primeiro meu grande objetivo com a minha carteira de ações é viver de dividendos. Então as empresas que eu seleciono para esse objetivo são empresas situadas em setores perenes e commodities não está em um desses setores. Pelo contrário. Commodities é sempre bastante complicado porque é bem volátil e depende de todo um cenário global. Geralmente quando há um aquecimento da economia os preços aumentam. Porém quando há uma desaceleração da economia as commodities sofrem muito e dá uma queda nos preços. E na minha carteira de ações eu seleciono somente empresas que estão em setores perenes e que me paguem pelo menos 6% de dividend yield. E é lógico que não basta analisar somente um único indicador. Você vai ter que analisar um conjunto. Além da Petrobras não estar em um setor perene ainda corre o risco de interferências políticas por ser uma estatal. Então eu prefiro não colocar essa empresa na minha carteira neste momento. Talvez futuramente quando a minha carteira de dividendos estiver bem gorda pode ser que eu coloque a Petrobras como uma empresa de oportunidade somente nesse caso para ganhar com a valorização do preço da ação e não de fato focar em uma estratégia de dividendos. Por isso que eu falo que você tem que definir a sua estratégia. A minha estratégia é bem clara. É viver de dividendos. Então eu seleciono empresas de setores perenes que pagam bons dividendos já consolidadas no mercado e a Petrobras não se encaixa nesses requisitos para mim. Agora o seu objetivo é montar uma carteira de dividendos ou ganhar com a valorização dos ativos? Ah, vou ter mais small caps na minha carteira para buscar uma valorização maior no futuro? Ou vou fazer day trade ou swing trade? Isso que tem que estar claro para vocês. porque como para mim está claro eu não coloco uma empresa dessa na minha carteira neste momento porque eu estou com o objetivo de cada vez mais ganhar mais dividendos. Mas como eu disse futuramente pode ser que eu coloque como uma ação de oportunidade. Então é muito mais simples para gente selecionar os ativos quando seguimos uma estratégia. Seguindo a minha estratégia eu já sei o que entra e o que não entra. Então eu não vou parar para perder o meu tempo com Vale, Petrobras e outras empresas por aí. E assim você foca e segue o que você definiu. Assim é muito mais fácil não cair em tentações e se desviar para a direita ou para a esquerda porque fulano está falando que a ação vai valorizar demais, outro está falando que a bola da vez é ação tal e você vai atrás e você só fica rodando e não sai do lugar. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. beijos e até o próximo vídeo. Tchau.